Hoje a gente vai falar de uma obra-prima contemporânea do cinema. Hoje a gente fala de Mami, com direção do Xavier Dolan. Diane é uma viúva que luta para criar o filho Steve, um adolescente com transtorno de déficit de atenção que em certas ocasiões pode se tornar muito violento. O jovem conta com o amor e sua excêntrica mãe e o carinho da sua nova vizinha, Kyla. A gente resolveu criar, depois da temporada do Oscar, escrever esse quadro novo aqui no canal, se chama Tanamubi. A gente vai fazer enquetes com os nossos inscritos aqui, lá no Instagram e no Twitter, para saber quais filmes vocês querem ver a gente comentando. A gente sempre achou a Mubi com o melhor catálogo, o melhor streaming, né? Então por isso que a gente resolveu fazer isso aqui. A gente sempre colocava também umas mini, mini resenhas lá no Twitter e a gente sempre falava no final, ah, Tanamubi. Então foi daí que surgiu a ideia. Nesse quadro a gente vai fazer uma crítica com spoiler, porque aí a gente tem mais liberdade para comentar. Mas, ó, se você quiser acompanhar, você pode saber logo de antemão qual filme a gente vai gravar, assistir e ver aqui com a gente com spoiler. O filme já começa com um textinho falando de um Canadá que é fictício e que agora tem uma nova lei. E aqui já dá para saber que ele utiliza muito o elemento de plantar e colher, porque ele planta essa informação aqui no início para colher lá no final e durante toda essa jornada a gente esquece isso. O filme tem um prólogo muito bom. O filme, ele é um círculo, tá? O início se conecta muito com o final. E a gente vê uma personagem muito pacífica, colhendo maçã no quintal dela. É tudo tão calmo. E aí, logo depois, a gente já é jogado para o caos daquela realidade. O filme utiliza bastante essa quebra expectativa de uma cena pacífica e outra meio caótica. Ele usa isso toda hora. A gente vai sempre do céu ao inferno, o filme inteiro. E eu acho que conversa muito com a vida daqueles personagens. A vida deles é essa, de alto e baixo. Talvez mais baixo que altos. E a gente já tem uma apresentação caótica dos dois. A gente vê que o garoto, ele tem um transtorno. A mãe, ela é solteira. Ela é pobre. Ela abandonou a escola. Enfim, há muita exposição aqui. Só que a exposição, ela é feita de uma maneira natural. A gente sempre critica muito quando um filme, ele é muito expositivo. Ele verbaliza demais. Mas isso você tem que saber usar. Não é porque é ruim. Você tem que saber usar. Então o filme cria sempre situações super naturais que é normal você verbalizar. Explicar aquilo ali. Porque ele está explicando para o personagem e ao mesmo tempo para a gente. A fotografia desse filme é coisa de maluco. É surreal. Eu adoro. Porque eu acho que ela mexe entre um tom mais naturalista. E aí eu acho que ele vai para cores bem mais frias. Para justamente demonstrar aquela realidade mais dura dos personagens. E por vezes, quando eles estão mais vezes sozinhos. Quando eles estão mais relaxados. Vem uma fotografia quase... A fotografia artificial é. Mas é uma coisa fantasiosa. É uma coisa fantasiosa. Vem umas cores que... Sei lá, parece que é a primeira vez que eu estou vendo aquele tom de amarelo. Aquele tom de vermelho. Porque eles estão justamente sonhando. Saindo dessa realidade dura. Antes da gente continuar, não deixe de se inscrever no canal. Se ajuda demais a gente. E fica por dentro de tudo fora do roteiro comercial. Logo de cara, eu acho que a gente já se surpreende com o enquadramento. É aquele um por um. É uma telinha bem fechada. Isso tem um impacto narrativo, assim, muito grandioso. Primeiro que a gente vê tudo de muito perto. A gente quer ver mais. A gente quer ampliar aquela tela. E isso dá uma sensação de sufocamento. De angústia. Que é a sensação que os personagens convivem o tempo todo. Para mim, eu acho que a grande genialidade de Mami. Está em como ele consegue empregar um tom diferente da história que ele conta. A gente vai se aprofundar mais nisso. Mas ele desenvolve muito bem a relação de mãe e filho. Só que esses dois personagens, eles são extremamente problemáticos. Eles são seres humanos com muitos problemas sociais. De personalidade mesmo. A gente tem pessoas com muitos defeitos. A gente tem pessoas com muitos obstáculos na vida. E mesmo assim, a gente torce, se apega e se envolve num nível muito visceral na história. E por conta desses todos os elementos que a gente está falando aqui. O filme, ele vira muito imersivo. Então a gente começa a... A gente se doa para o filme. Então a gente sente muita coisa. É um filme que você vai chorar. Você vai sentir alegria, tristeza. Você vai sentir um peso no seu coração. E por conta disso, a gente começa a entender os personagens. A gente entende todas as ações deles. Tem ações aqui péssimas que você fala... Cara, eles fizeram isso ou fizeram algo super errado. Como por exemplo, aquela cena em que o Steve é extremamente racista. Ou qualquer cena em que ele é agressivo. A gente fica com raiva dele. Mas a gente, no final, a gente entende isso. E é até meio estranho, né? Porque ele faz umas coisas que a gente... É totalmente abominável na sociedade. Sim, ele é uma pessoa muito criticável. Só que ele também é uma criança. Mas ele está saindo daquela fase da infância. Ele está se tornando um adulto. Que tipo de adulto? Todos esses debates atravessam isso de uma maneira muito natural. O Guilherme falou aqui que a gente se envolve muito. E, assim, é tão bonito quando o cinema consegue transportar a gente por uma vida que a gente nunca vai ter. Mas num nível, assim, muito detalhado. Eu terminei esse filme sentindo que eu vivi aquelas coisas. E é muito difícil fazer isso, né? Mas ele consegue. Ele consegue te colocar como um personagem daquela história que é muito pesada. Muito triste e maravilhosa. A maneira como o filme também constrói a amizade das três personagens. A Diane, o Steve e a Kyla. É sensacional. Eu acho que é uma aula de cinema. Porque primeiro eles começam naquele jantar. E você já tem uma luz. Aquela luz bem amarela. Bem quente, né? E é uma luz não só um tom amarelo quente natural. É uma coisa fantasiosa quase. E você tem planos divididos, individuais. Pra cada personagem. Então eles conversam. Cada um no seu plano. Aí, passada a relação deles. Eles vão entrando nos seus planos. Então a gente vê dois personagens em um plano. Um personagem em outro plano. E aí até que vai chegar a cena final. Onde ele usa um plano conjunto. Em que a gente vê os três personagens pela primeira vez. Na mesma cena. Então ali carimba que, olha, que amizade começa. Aliás, eu acho que uma grande beleza do filme. É o modo como ele filma cenas totalmente cotidianas. E naturais e rotineiras. Com uma beleza incrível. Tem uma cena que eu gosto muito. Que é... Pode passar batido. Elas estão só conversando. E a câmera sai da janela. E mostra só a janela. E a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente está na cidade. E a gente passa por uma casa. E a gente só vê o que está acontecendo. A gente nem sabe o que as pessoas estão conversando. Se elas estão felizes. Mas aquela sensação de amizade. De união. De família. O filme traz isso com imagens muito simples. E é uma família totalmente não tradicional, né? Ali a gente... Eles precisam. Cada um precisa de si ali. Porque todos eles têm os seus problemas individuais. A gente vai chegar ainda em cada personagem. Mas isso faz com que eles tenham um elo fortíssimo. A câmera lenta aqui também é utilizada de maneira perfeita. Aqui também a gente tem outra aula. Porque assim, o filme já tem uma carga emocional muito grande. E aí ele usa a câmera lenta para botar essa carga emocional mais alta ainda. Então ele entrega momentos que fazem a gente chorar. E ele consegue utilizar essa câmera lenta para momentos felizes e para momentos tristes. As escolhas musicais aqui, gente... Não é. Sério. Não tem nem o que falar. São perfeitas. E ele transita entre muitos gêneros. O que eu acho que conversa muito com a história. Porque a gente também tem uma coisa... Eu acho que se não for o filme que tem as melhores músicas. E parece que as músicas foram feitas para o filme. Deve ser, com certeza, estar na lista dos melhores filmes que fazem isso, sabe? Porque todas elas casam. Então a gente tem, sei lá, uma ópera que vai te levar no nível extremo. Você vai chorar que nem um maluco. Você tem oasis tocando. Sim. E parece que você está andando de bicicleta com eles. Agora a gente vai passar para o elenco que é absurdamente bom. E cada personagem que também foi maravilhosamente construído, né? Começando com a Kyla, que é essa professora que mora em frente a eles e que entra na vida dessa família. A gente sabe o mínimo possível dela. A gente sabe que provavelmente ela sofreu algum trauma, que ela tem um problema com gagueira. Que essa relação começa a ajudar ela a superar certos problemas. Mas a gente não tem muito contexto. Eu acho isso maravilhoso, de verdade. De novo, o filme é tão natural que a gente só sabe o que os personagens conversam mesmo. Eu gosto muito como o filme aborda essa personagem porque a gente está vendo uma perspectiva daquela família. Da mãe, por exemplo, vamos dizer assim. Então você sabe que ela ficou gaga por alguma coisa ruim, mas você não sabe qual exatamente foi a situação que fez ela transformar isso. Então o filme não entra nisso. É como você está conhecendo uma pessoa. Isso. Você descobriu que ela está gaga e foi por uma coisa passada e você não vai perguntar, mas qual foi a situação, sabe? Uma coisa meio rude. Mesmo que a Diana seja uma personagem meio escrachada, entendeu? É muito interessante o modo como ela se conecta com a Diane, que é a mãe do Sim. Eu acho que essas personagens, elas enfrentam um problema muito similar, mas que são de fontes diferentes. As duas estão lidando com uma maternidade muito difícil. As duas pensam em abandonar tudo naquele e se eu não tivesse filhos, e se eu fosse embora, o que ia acontecer? E é interessante porque o filme mostra pra gente que ela prefere ficar naquele núcleo caótico e desconhecido do que ir pro conhecido dela, pra própria família. De novo, o filme só trabalha nas entrelinhas de personagem. Ela sempre fica nesse embate mesmo, entre, ah, eu vou abandonar minha família, vou ficar com essa nova família aqui, que eu me sinto mais acolhida. Há uma cena, por exemplo, aquela que ela está no meio da rua e está no meio dos dois. Ela está no meio, tipo, a filha ou o marido estão me chamando ela, e do outro lado você tem o Steve falando, olha, me ajuda, me ajuda a estudar, não sei o que. Então ela fica dividida. Mas assim, é muito interessante ver como o filme constrói ideias de união e separação. E o impacto desses movimentos na vida de cada personagem. Então a Kyla é uma personagem que a gente se apega rápido, ela também tem os defeitos dela, ela tem aquela cena surpreendente em que ela é super agressiva e ninguém espera isso. Só que a gente vê ela melhorando e a gente torce por ela. E a gente começa a se apegar ao núcleo que eles estão construindo e a gente também esquece que ela tem uma família. Inclusive quando a família dela aparece, o marido, por exemplo, a gente acha ele um saco, a gente acha ele um escroto. O filme ele dá um desfecho pra essa personagem e é um desfecho que bate um pouco na mensagem que ele quer passar, em questão de família. E aí, até quando vale a pena você abandonar a família? Será que sempre, nunca vale a pena abandonar a família? E ela joga uma coisa na cara da Diane, né? Fala que, olha, eu nunca faria isso. Mas ela entende. E eu acho que o filme utiliza ela nesse final, esse desfecho, pra meio que jogar o julgamento pro público. Tipo assim, olha, eu coloquei um ponto aqui com a Diana e tô colocando o outro com a Kyla. Então você já soube. Eu gosto muito desse diálogo final entre as duas, dessa despedida. Foi o que eu falei, movimentos de união e movimentos de separação entre todos eles o tempo todo. E essa despedida pra mim, ela sedimenta a igualdade e a diferença entre essas duas personagens. Elas percorreram caminhos muito parecidos e elas escolheram finais diferentes. Só que eu não acho que tem um julgamento aí. Eu acho que tem uma crítica. Quando ela fala, eu entendo o que você fez, mas eu não faria isso, tem uma crítica. Mas não necessariamente ela tá dizendo que a outra é uma mãe horrível ou que fez algo errado. Até porque a Kyla viveu isso. Viveu. Ela viveu, então ela sabe como é difícil, né? E eu acho que talvez, mesmo ela tendo vivido isso, eu acho que ela não é a mãe do Steve. Então talvez... Sim, não é a mesma coisa. Exatamente. Eu também acho. Não tem nem como ela dizer que entende ou que julgaria porque ela não tá na pele da mãe dele. Exatamente. Temos o Antoine Pilon fazendo o Steve e ele destrói aqui, como todos eles, mas ele tem, né? O roteiro exige muito dele porque ele é um personagem com um transtorno, então você vai ter emoções fortíssimas com ele. Você vai ter ódio, você vai ter amor por ele, você vai ter carinho por ele. Mas também você vai querer matar ele porque ele é... Muito complexo. É. Gente, é muito difícil eu acho falar dele porque de um lado você tem um menino jovem, muito machista, muito racista, muito agressivo. Então assim, você já odeia esse cara logo de cara. Ele é muito desrespeitoso com todo mundo, principalmente com a mãe dele. Por mais que você entenda que ele tem transtorno. Sim, mas aí que eu vou chegar. Ele é atravessado por muitos fatores psicológicos, pelo luto, porque ele acabou de perder o pai, pela pobreza, pela falta de perspectiva de vida. Então assim, você não consegue desculpar ele pelos comportamentos agressivos dele. Mas você chega quase a entender o que pode ser problemático, você entendeu? A gente fica numa linha muito complexa entre eu quero que ele melhore, eu quero que ele tenha uma vida, ele pode ser uma pessoa melhor, versus olha, ele é assim. E o que mais dói na gente e que faz com que a gente sinta uma ponta de esperança nele, que falando, olha, no fundo, no fundo, ele é um garoto bom. Ele é um garoto só, porque o ponto central dele é que ele tá tentando melhorar dentro daquela sociedade. Então a gente vê o filme todo ele tentando melhorar, não só por ele, mas muito mais eu acho que pela mãe também. Porque ele fala sempre, olha, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E quando ele fala, eu vou te ajudar, é tipo, eu vou me acalmar. Então, fora isso que a Paula falou de todos os problemas dele, ele ainda tem a sociedade, ele tá dentro de uma sociedade, então, né, várias pessoas mexem com ele. Tem a cena, por exemplo, do bar que ele canta. Voltando, eu acho que no ponto central do filme, a união e a separação, a gente vê do Steve, um, sério, é um desespero de não se separar. Um desespero de não deixar ir. Ele é uma pessoa completamente sozinha. Ele perdeu o pai, ninguém entende ele, ele é super julgado dentro dessa estrutura social. Então, assim, ele só tem a mãe e ele tem um relacionamento muito problemático com a mãe. Aliás, eu acho que esse apego, ele também é traduzido de forma muito incômoda, às vezes, uma forma sexual. Ele passa a mão na mãe, ele beija a mãe e isso pode ser, isso é muito desconfortável. Mas eu entendo de onde vem, porque o Steve é uma pessoa que não conhece um afeto maternal, um afeto puro. E ele é um menino de 15 anos. Então, obviamente, e ele viveu no internato, ele foi criado com essas ideias de sexualidade em cima dos corpos femininos. E é assim que ele se expressa até com a mãe. E a gente tem que falar da cena clássica, que já virou um clássico também do cinema. Que é a cena em que ele abre um quadramento de um por um. Ele abre a tela toda, tocando Oasis. E ele grita, libertê, libertê, libertê. Gente, não tem mais o que falar. Isso aí é linguagem cinematográfica bem explícita. Ali é o único momento, é o momento de ápice do filme. E, de novo, aqui a montagem dessa cena é sensacional. A gente vê que os três estão seguindo a sua vida pela primeira vez no filme. Uma das melhores cenas que eu já vi, sério. Assim, é muito emocionante. Porque é nesse sentido de ser tão imersivo. Que quando a tela abre, você faz assim, ó. E você sente que vai começar algo muito bom. Só que você esquece que você tá inserido numa realidade muito natural, muito real. Não, e esse... tem no filme. No filme bota esse som. Sim, sim. E temos, óbvio, a mãe do Steve, a Diana. Que eu acho que é a personagem que tem mil camadas aqui no filme. A Diana é uma mulher pobre, que não conseguiu terminar a escola. Que é mãe solteira, perdeu o marido. Tem que lidar com o filho problemático sozinha. Então, assim, a gente já entende muito da onde vem grande parte do comportamento dela. Que também é muito agressivo. Que também é muito explosivo. Que é muito defensivo. Igual o do filho dela. Acho que talvez a grande diferença entre esses personagens... Porque a gente consegue ver muitas semelhanças. É que ela precisa levar uma vida adulta. Ela não pode ser como ele, explodir. E querer bater em todo mundo, porque ela precisa comer. Mas, assim, eu acho que ela poderia ser como ele, sabe? Eu acho que ter a noção da realidade é a diferencial dos dois. Ela tem a noção da realidade. E como você falou, ela já é adulta. Ela tem que tocar a vida dela. Já não pode mais esperar. E ele tem o transtorno que atrapalha essa noção de realidade. E ele tenta ainda ter essa noção. Com certeza. E ele é adolescente. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito do filme, e eu acho que também tem um impacto na história. É que a Diane é uma mulher de 40 e poucos anos. Muito inteirona, assim. Ela ainda quer viver a vida dela. Ela tem muita energia. Ela é linda. Isso faz com que ela se sinta ainda mais presa nessa situação. Porque aí a gente volta naquela sensação de... E se? Se eu não tivesse meu filho, se eu tivesse concluído a escola. A vida dela tem potencial pra ser melhor. E eu acho que nessa personagem, dá pra gente falar vários temas. Acho que um deles é que o filme quer falar que o amor não é tudo, sabe? A gente tem esse discurso que o amor vai vencer tudo. E em algumas tradutações, o amor realmente não vai ser tudo. E aqui aconteceu. A gente vê que há muito amor entre os dois. De mãe e filho. E que na verdade não dava pra salvar essa situação só com amor. Cara, isso é muito triste. Assim, a gente terminou o filme e eu falei, nossa, o filme é muito pessimista. E você falou, o filme é muito realista. E talvez seja. Porque realmente, a gente tem uma pessoa que tem que trabalhar. Que tem um filho que demanda muita atenção. Ela não tem esse tempo. Ela não tem esse dinheiro. Só que eles se amam. E dá errado. E além disso, o filme ainda coloca a maternidade à prova. E é óbvio que é uma maternidade muito particular por todas as questões que envolvem o Steve. Então, há uma questão também dela se colocar como prioridade, sabe? E a gente sabe que maternidade você nunca vai ser a prioridade. Vai sempre ser o seu filho. E aqui tem esse embate dela. Que o filme em nenhum momento toca. Mas a gente consegue ver pelo olhar, pelas expressões dela. Principalmente quando ela tá sozinha. Que ela precisa tocar a vida dela também. E obviamente, ela se sente mal com ela mesma por conta disso, né? Sim. Você deixar o seu filho não como prioridade. E o filme ainda tem uma cena em que o Steve fala, olha, você é minha prioridade. O Steve fala isso pra mãe. Então, o filme, ele brinca muito nessas entrelinhas. Aliás, eu acho que o filme, ele faz paralelos muito interessantes entre amor e dor. A maternidade, ela é um amor que pode doer, que pode ser sufocante, que pode te anular. Aliás, eu acho que é muito fácil chegar nesse nível. O filme fala sobre escolher o tipo de dor que você aguenta viver. Então, assim, é muito triste você perceber que, nesse tipo de realidade, você vai ter que suportar alguma dor. A gente tem o amor próprio, que traz a dor da culpa. A gente tem o amor maternal, que traz a dor da anulação. E isso a gente tá falando da mãe. A gente pode falar de reverso também, falar da relação filho pra mãe. Todos esses amores são atravessados por muitas dores. Tem uma cena específica em que o Steve se machuca e a Kyla tá botando um curativo nele. E ele fala, quando dói, cura. E é isso, né? Talvez a cura não venha pelo amor, mas venha pela dor. Só que, olha que visão horrível e triste da vida. E ele fala isso, eu lembro, pra mãe, né? Ou seja, quando ela machuca ele, cura ela. Então, a conclusão do filme realmente desemboca nessa frase. E falando sobre esse final, talvez seja um dos finais mais cruéis, mas é realista e tem uma coerência dentro da história. Eu acho que Hacking for a Dream talvez tenha um final pior que esse. Que aquele final é pesadíssimo. Mas antes da cena, dessa cena torturante, a gente tem uma das cenas mais lindas do cinema. Que é justamente essa sensação de, e se? E se eu não tivesse o Steve? Ou então, e se eu tivesse o Steve sem esse transtorno? Se a minha vida fosse... Eu acho que ela pensa assim, e se eu tentasse mais? Sabia? Eu sento essa sensação. Só que assim, ela sabe que ela não consegue tentar mais. Mas eu acho que ela pensa no melhor cenário possível se ela ficasse com ele. E por isso que o final é tão impactante, porque ele te leva do melhor cenário possível para o pior, quando você não está esperando. Mas eu acho que ela pensa realmente no Steve não sendo o Steve. Porque o Steve, ele é o garoto com um transtorno. Então ele pensa no Steve... Não, aquilo ali é utópico. Exatamente. Ela pensa no Steve sem o transtorno. É totalmente diferente. E, obviamente, a cena é toda bem feita. A gente tem uma filmagem que perde o foco várias vezes. Porque dá essa coisa de quase um sonho, sabe? Também a fotografia, também uma saturação enorme. Sabe o que eu acho que eu gosto muito dessa cena? É que quando a gente está vendo, a gente quer tanto que seja real. A gente quer tanto. A gente se emociona. A gente fica... É isso, acaba aí. Só que a gente sabe que não é. É a mesma sensação que ela deve estar sentindo. Não é real. Nunca vai ser real. Isso nunca vai acontecer. Mas poderia. A conclusão do filme é muito corajosa. Ele escolhe deixar a Diane internando o filho dela. Eu acho, gente, que ele é muito eficiente em mostrar que ela não deixou de ser mãe. Mas ela escolheu essa ruptura. E aí a gente... É impossível a gente não julgar alguma vez, né? Só que o filme é tão eficiente que ele constrói caminhos pra gente tentar entender. A gente pode não aceitar. A gente pode criticar. Mas a gente entende como aquela situação chegou naquele ponto. Uma questão aqui também eu acho que é bom levantar. O Xavier Dolan sabe enquadrar como ninguém. Principalmente nesse filme aqui. Eu acho que tem duas cenas que pra mim pode ser um posto. Pode ser um quadro. Uma delas que é a que eu mais gosto é muito triste. Que é quando ele tá de camisa de força e a gente vê só uma mão qualquer botando telefone no ouvido dele. E ele abre primeiro com um close-up bem fechadinho. Então a gente acha que ele que tá falando. E quando abre ele bota o enquadramento perfeito. É triste demais. E também aquela cena que ele abre os braços quando ele tá no Oasis. Ele tá no skate e ele abre os braços. E aquilo ali é sensacional. Eu gosto muito do final individual de cada personagem. Cada um tem a sua libertação. Mas todas essas libertações são dolorosas. Não é um filme com final agradável pra ninguém. O final do Steve, ele é poético, né? Ele é assim, uma não aceitação daquela situação. Que também é uma forma de libertação. Mas, de novo, dentro daquele contexto horrível. A gente sabe que ele não vai se libertar de nada. É engraçado. Eu falei isso lá atrás desse vídeo. O filme, ele é muito pesado. Só que ele não é melancólico. Você se diverte. Às vezes você ri. Às vezes é engraçado. Esse final, porra, ele pega muito a gente. Mas eu não posso dizer que eu chorei pra caraca com ele, sabe? Então ele tem essa dualidade muito real. Eu acho que ele consegue dar um tom único. Que eu até agora não vi em filmes. Então, assim, é uma coisa pesada, mas não é melancólica. É uma coisa que não é feliz. Não dá pra gente categorizar como feliz. Mas é esperançosa. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela esperança falsa descolada da realidade. Ele é muito realista. Então, você mexe com isso tudo. É o tom que o filme te dá. Você sai pesado, sentindo meio mal. Mas, ao mesmo tempo, você parece que viveu coisas maravilhosas com eles. Pois é! E a mesma coisa que eles viveram juntos. Tanto a Kaila. Então, é muito difícil sentir isso, assim. Com o Mother do Aronofsky, eu senti uma coisa muito parecida. Eu fui dormir muito agitada, assim. Eu fiquei sonhando com isso. E com o Mami, aconteceu a mesma coisa. Você tá tão imerso naquilo. Você parece que viveu tanto aquilo. Que, cara, você passa dias pensando no filme, digerindo o filme. Então, agora, vamos pra nota. Eu e a Paula, a gente ficou com a mesma nota. Acho que não tem como dar outra nota aqui do que nota 10. Bota aí, selo de obra-prima. Porque é um filme que envolve muita gente. É um dos nossos favoritos da nossa vida. A gente quer saber de você. O que você achou de Mami? Já tinha visto antes do canal? Deixa seus comentários aqui pra gente ler tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!